E vamos falar agora de coisa boa. O jovem Luiz Henrique é um apaixonado por cinema e atuação. Mesmo com poucos recursos, ele resolveu contar histórias e produzir os próprios filmes. Com a ajuda de amigos e parentes, ele criou uma produtora, escreve os roteiros, filma e ainda coloca no YouTube. O esforço já deu resultado. O filme Amanhã Pode Ser Tarde, A Lei do Retorno, foi lançado em fevereiro e já conseguiu alcançar a marca de mais de 15 mil visualizações. Luz, câmera, action. Olá, boa tarde. Eu sou a jornalista Samira Nathas e está no ar com o Jornal do Seu Estado. Com apenas um celular na mão, Luiz Henrique, de apenas 19 anos, teve a ideia de fazer um longa-metragem contando histórias do dia a dia. Com a ajuda de amigos e parentes, o filme ganhou forma e foi lançado ao mundo na plataforma do YouTube em fevereiro. Três meses depois, veio a surpresa. O audiovisual viralizou com mais de 15 mil visualizações e comentários que ultrapassam as fronteiras do Brasil. O Ereco não esperava ter esse tanto de visualizações, 15 mil visualizações, porque para muitos é um número pequeno, mas para um canal que é pequeno, que está começando agora, nós achamos muito. Pessoas da Espanha, Portugal, Estados Unidos, teve pessoas que se identificou quando estava começando também, disse que gostou, disse que nós fomos muito ousados de começar com poucos equipamentos. O filme Amanhã Pode Ser Tarde, A Lei do Retorno, narra a história do jovem Vitório Biapino, que é interpretado por Luiz e de sua família. A trama gira em torno dos acontecimentos diários, envolvendo temas como amor, ganância, inveja e perdão. Tudo foi gravado nas casas dos moradores do bairro Parque de Exposição e em cenários do bairro Junco, na Cidade do Mel. Mas esta não foi a primeira produção de Luiz Henrique. O jovem já lançou a websérie Qual o Tamanho da Sua Fé e participou de dois filmes. Para tirar um sonho do papel, às vezes não são necessários muitos recursos, mas ter criatividade, proatividade, vontade e ação. Natural de picos, Luiz Henrique sempre sonhou em fazer cinema. Com a repercussão positiva do longa, uma continuação já está a caminho. Já começamos, começamos esse mês, estamos ansiosos para terminar e lançar. E espero que quem assistiu dois que gostem, igual gostou do um. Amanhã Pode Ser Tarde, A Lei do Retorno já está disponível no nosso canal. Quem quiser assistir, quem não assistiu ainda, sintam-se convidados para assistir. Os áudiovisuais da produtora LH Filmes, fundada por Luiz, são construídos por várias cabeças pensantes. Lucinete e Josinete estão entre as 20 pessoas da equipe que ajudaram na produção e atuaram no filme. As duas são donas de casa e se revelaram atrizes, algo inusitado para o Lucinete e um sonho de infância realizado por Josinete. A gente se conheceu na igreja, aí a partir daí ele fez o convite para mim, aí eu aceitei e aí fomos vendo os roteiros e entrei nessa com ele. Eu vi ele atuar na minha rua e eu ficava olhando na porta da minha casa sentada e através do Lucinete a gente virou amigo. E aí ele me convidou e como era um sonho de criança, que já estava adormecido, aí veio a despertar através do Luiz Henrique. Vitória, você está usando brinco. Você não vai contar para a mamãe que eu estou usando. Óbvio que eu vou sentar, a dor de mão. Não me enjoar. Vitória, vem aqui. Estou ocupado. Vitória, eu não acredito que você está usando brinco. Ó meu Deus, meu filho virou bandido. O que foi que eu fiz para merecer? Mãe, o que é que você usa? Vá tirar esse brinco, senão eu vou arracar sobre ele. Elas demonstraram espanto com o alcance do filme. Ambas falam do reconhecimento por moradores do bairro e das projeções para o futuro. Eu espero que nós melhorem, né? Para ter um bom conteúdo e ter mais visualizações. A cada semana que acontece um estouro, a gente fica surpreso. Um com o outro, a gente fica animado. A gente só se empolga e acredita na gente a cada dia. Já Luiz Henrique anseia voar mais alto e deseja fazer um curso de cinema e se profissionalizar. A atuação também é um de seus propósitos, mas a falta de recursos se torna um empecilho para impulsionar o futuro da produtora. Meu sonho no momento é ter uma câmera profissional e um notebook para filmar na câmera que eu acho melhor a qualidade. Porque eu filmo no meu celular, que é de uso pessoal. Eu uso no meu dia a dia e também para as filmagens. Mesmo com todos os desafios, o céu é o limite para o cineasta, pipoense e toda a sua equipe. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.